E aí pessoal, Minas Trê tem a graça de fazer essa parceria com Márcio Elizabeth de Patinga. Com muito carinho, com muito amor que a gente produziu esse produto lindo e maravilhoso. Para vocês, essa Kombi, mantemos toda a parte de originalidade da parte de baixo da Kombi. Temos três aberturas. A abertura final, com a tampa traseira original, tampa do motor original. Aqui extensão de atendimento, tem bancada de dois lados, tem a porta de abertura. Olha que lindeza pessoal, olha a entrada desse veículo. Logo que entramos, preparamos já com esse freezer, 200 litros, a pia, tocador de furador de coco, pasteleira, lugar para adaptar a máquina moeda de cana. Obrigado.